Olha quem tá com a titia, olha quem tá com a titia, filha, é meu amor, gente ela já queria mamar a Nayara já, olha os peitão, ela juntou a mão com o decote aqui, eu queria mamar né titia, porque se mamar tá gotoso, é, apresenta a titia Eliana, vestiante Eliana